Olá, eu já mostrei como você contornar fotos utilizando a ferramenta de seleção livre. Aqui você utilizando o laço e fazendo um contorno e colocando aquelas bordas do contorno da sua foto para que você possa utilizar, por exemplo, em miniaturas de vídeo, que é bem bacana. Agora eu vou mostrar de outra forma utilizando a ferramenta de vetores também, que dá para fazer e é bem legal. A primeira coisa que eu vou fazer, eu tenho essa foto aqui minha, esse aqui sou eu, muito prazer. Eu vou aqui clicar na minha foto, aqui, camada, clico com o botão direito nessa foto e vamos adicionar canal alfa. No meu caso aqui já está adicionado. Se no seu não tiver, você vai clicar aqui, adicionar canal alfa. Vou mostrar de novo, vou remover aqui para você ver, para não deixar dúvida. Eu removi o canal alfa, agora eu vou clicar de novo e você vai ver, no seu vai estar assim, adicionar canal alfa. Eu vou clicar, para poder a gente deixar depois o fundo transparente. Vamos lá então, vamos pegar a ferramenta de vetor. É essa ferramenta aqui, ferramenta de vetores. Eu vou clicar. Vamos dar um zoom aqui na foto para poder facilitar o contorno. Eu não vou contornar tão certinho, porque eu não posso perder tempo. E aí basta eu ir dando cliques. Eu vou dando cliques. Vamos contornando, igual a gente faz mesmo com a ferramenta de seleção livre. Só que agora eu vou acelerar o vídeo, porque essa é a parte aqui mais cansativa. Vamos contornando, depois a gente pode ajeitar. Eu vou acelerar. Já estamos finalizando, vamos juntar o último ponto. Eu não preciso clicar exatamente em cima não. Eu vou clicar bem perto aqui, depois basta, se eu quiser, eu arrasto aqui e junto. Muito bem. Eu posso, por exemplo, também, eu posso agora clicar em cada ponto e ajustar. Está vendo? Eu posso corrigir algum detalhe. Basta eu clicar exatamente quando ele ficar em forma de cruz aqui em cima dessas bolinhas aqui do vetor. Eu posso clicar e vou ajeitando. Eu não vou ficar ajeitando, como eu disse. Eu não posso perder muito tempo aqui, senão o pessoal vai tudo embora aqui do meu vídeo. Fica muito longo e aí ninguém vai assistir. O pessoal vai procurar um vídeo que seja mais rápido e mais eficiente. Feito isso, eu vou reduzir aqui o zoom para que a gente possa visualizar. E agora basta eu clicar aqui na parte. Eu ajustei dessa forma aqui o Gimp. Eu não sei como é que você fez aí. Olha aqui. Camadas, canais. O meu está aqui. Vetores aqui. Eu vou clicar e vai aparecer o vetor que eu acabei de criar. Vamos clicar nesse vetor com o botão direito. Cliquei. E vamos em vetor para seleção. Repare que ele acabou de criar aqui uma seleção. Veja só. Agora o que eu vou fazer? Eu vou aqui em selecionar. Vamos inverter. Pronto. E agora eu posso apertar delete. Acabei de remover o fundo da foto. Agora o que eu vou fazer? Eu vou aqui em selecionar. Vamos em criar borda. E vou escolher aqui tamanho 7. Aqui o da borda. Eu fiz alguns testes aqui. Tamanho 7 foi o que eu mais gostei. Tá bom? Olha aqui. Você pode deixar dessa forma aqui o resto. E vai clicar em ok. Repare que ele acabou de criar aqui. Uma borda aqui na minha foto. Veja. Tá vendo? Olha aqui. Ele criou uma borda. Aqui na foto. Eu vou dar um CTRL Z. Para poder voltar. E vou aqui em criar borda novamente. Vou reduzir aqui para 6. Só para mostrar como é que fica. 6. É. Achei até que ficou melhor em 6 aqui também. Tá? Vou deixar assim. Tá bom. Eu vou pegar o balde de tinta. Eu vou selecionar a cor branca. Você pode selecionar aqui. Ou você clica. E escolha a cor branca. Que geralmente o contorno são feitos de branco, né? Nas miniaturas. Agora eu vou pegar o balde de tinta. Vou dar dois cliques. E vamos aqui. Preenchimento com cor de frente. Repara aqui. As bolinhas do vetor desapareceram. E aqui vai estar. Se o seu estiver marcado aqui. Área afetada. Isso aqui que é importante. O meu está marcado. Preencher toda a seleção. Que é o que você vai ter que fazer também. Se estiver marcado aqui no seu. Preencher cores similares. Quando você clicar aqui dentro. Ele pode ter alguma falha. Embora aqui no meu caso. Aqui ó. Deu certo. Porque eu removi o fundo da foto. Mas se no caso ficar falhado o contorno. Você marca aqui ó. Preencher toda a seleção. Que aí vai ficar melhor ainda. Tá bom? Ó. Aí ficou melhor. Veja só. Então. Pronto. Já fiz aqui o contorno na minha foto. Utilizando o vetor. Agora eu vou aqui em selecionar. E nada. Inclusive. Vou utilizar essa foto aqui. Na miniatura. Desse vídeo. Agora basta você salvar em png. Arquivo. Exportar como. Você muda aqui ó. Para png. Se o seu estiver jpg. Tá. Muda. Coloca o título. E vai em exportar. Eu vou exportar aqui. Para a gente ver. Vamos lá. Coloquei qualquer nome aqui. Muito bem. TNG. Vamos aqui. Escolher a pasta. Ok. E vou exportar. Pronto. Acabei de exportar. Essa foto que eu fiz contornada. Espero que você tenha gostado. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau.